Palavras são poucas pra descrever o que eu sinto por ti O tamanho de amor não dá pra definir É tão forte e tão intenso que eu não posso resistir Porque tu és o meu amor e eu vou te dar valor Baby, como tu não amas, baby vem só me amar Contigo pra toda a vida Baby, como tu não amas, baby vem só me amar Contigo pra toda a vida Como tu já não amas, baby vem só me dar valor Contigo pra toda a vida Como tu já não amas, baby vem só me dar valor Contigo pra toda a vida Amor 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 Amor